da Escola José Bezerra Ronda. Hoje eu vim falar sobre a Fanfarra. A Fanfarra surgiu no ano 2013. O gestor do município na época, juntamente com a Secretaria da Educação, aderou o projeto Mais Educação e dentro desse projeto vinha o projeto da Fanfarra, que na época foi desenvolvida pela Escola Municipal Ivone Mendes, que hoje tem o nome de José Bezerra Ronda, evoluindo toda a população escolar e do município. A nossa Fanfarra teve tanto sucesso que desfilou por várias cidades da região. Um lindo projeto que deixou muitas saudades. A FASILA, a FASILA Mendes, a FASILA Mendes, a FASILA Mendes, e a FASILA Mendes, a FASILA Mendes, que era uma grande cidades daatura. A FASILA Mendes, Amém. 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 Amém.